Fátima tem que fazer um desvio ali, uma das faixas, e uma das faixas, então o trânsito também está lento nesse local, André. Vamos ver como é que está a saída da praia, vamos a Santo Antônio da Patrulha, bastante trânsito o movimento, chegou a 60 carros por minuto, que é o caberando aí, entre 40 e 60 carros, movimento em direção a Porto Alegre. Muito bem, ficamos por aqui hoje, obrigado por sua audiência, por sua companhia, voltamos amanhã às 7h15. Não esqueça, logo mais ao meio-dia, Alexandre Mota está de volta no comando do Balanço Geral com as notícias do nosso estado. Obrigado pela companhia, até amanhã. Olá, um ótimo dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro. Olá, um bom dia para você, o Fala Brasil já está no ar. Processo durante a noite em São Paulo tem ônibus queimado e tiros de bala de borracha. No Rio de Janeiro, manifestação contra a violência no Morro da Mangueira acaba em confronto com tropa de choque. Problema em esteira de bagagens atrás da Vondes, em Salvador. É grave o estado de saúde da menina que caiu de uma altura de 7 metros no aeroporto do Galeão, no Rio. Alto número de infrações cometidas por turistas argentinos surpreendem até a polícia rodoviária no Rio Grande do Sul. Americanos sofrem com um dos piores invernos dos últimos 20 anos. E sensação térmica hoje pode chegar a 51 graus abaixo de zero. O adeus ao cantor Nelson Medi, que morreu na Grande São Paulo aos 66 anos. Artistas lembram passagens marcantes da vida de Nelson Medi, conhecido como o pequeno gigante da canção. O Fala Brasil começa com as imagens de um protetor...